Se eu mostrar a vocês essas duas bíblias, na aparência elas falam coisas diferentes. Essa demonstra muito uso, muito risco, e essa mais nova, que é a espírita, a última, eu sempre uso só da senhora dele. Por quê? Porque são as traduções da linguagem correta da igreja, da Comissão Nacional de Resultação. O Senhor fez conhecer a salvação. E reverendo suas notícias às maçãs. Cantai a Deus do tanto louco, o que ele faz da vida? Sua mão e seu graça fortes, cantando o que é melhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor é a sua mulher aqui, ó. E nesse salvação, cantai a senhora. Você viu que o cara já entrou na primeira opção da salvação? A cantar na salvação da vida? A tia, uma das suas fontes. É uma versão da lei. Muito rindo. Elas sabem o que não sabem. Só para dizer que eu sei. Só para dizer que eu sei. Localizado em Ribeirão Matilde, Atalanta Santa Catarina, promoveu um curso inovador voltado para fortalecer a comunicação durante as celebrações cristãs. Ministrado pelo renomado comunicador Ainor Francisco Lotério, o curso teve como objetivo capacitar os participantes a transmitir a palavra de Deus de forma clara e impactante. Dividido em quatro módulos, o curso combinou teoria e prática em oito horas de duração. Os participantes aprenderam técnicas de expressão oral, orientações espirituais, a arte da leitura em celebrações e a importância da clareza e simplicidade na comunicação litúrgica. Além disso, o conteúdo do curso foi adaptado para refletir a composição da comunidade, considerando sua fundação, número de fiéis, origens étnicas e faixa etária dos participantes, proporcionando uma abordagem personalizada e relevante. Durante o curso, foram discutidos os desafios enfrentados pelas equipes de liturgia, leitores e coordenadores, sendo exploradas maneiras práticas de superá-los. Os participantes receberam materiais físicos e digitais sobre o tema, além de uma lista de referências e fontes. A iniciativa não apenas fortaleceu as celebrações cristãs na comunidade, mas também beneficiou os participantes individualmente, contribuindo para o crescimento espiritual e a unidade da comunidade na totalidade. No final do curso, os participantes receberam certificados de participação, reconhecendo seu empenho e dedicação na busca pela excelência na comunicação e oratória celebrativa. Seguindo esses conselhos e instruções, os leitores podem desempenhar um papel significativo na transmissão da Palavra de Deus durante as missas e celebrações, contribuindo para a experiência espiritual dos fiéis e promovendo uma compreensão mais profunda das Sagradas Escrituras.